A questão do lote de ferramenta, por exemplo, o lote de ferramenta é o que você recebe a piloto com 7 pontos de ferramenta. Tem muitas dificuldades na hora de lotar, porque você não consegue lotar-se na área dentro do lote. Hoje, em Barreca, o lote de ferramenta é 9 por 19. Então, é muito difícil você projetar uma casa que você tinha no seu contexto. Para um contexto urbano, né? Nesse contexto, se você tiver um lote de ferramenta, você consegue fazer isso. Mas a gente, um tema futuro, um tema futuro, e trazer soluções para a cidade, né? Então, o que é que a gente também traz esses pontos? Eu entendo isso. Você falou de um padrão de lote bem pequeno. Falou do padrão de lote aqui em Barreiras, que é 9 por 19. Eu nem sei quantos metros quadrados dá isso. Mas hoje a gente falou de... 200 metros quadrados. É, quase 200. Nem isso, nem chega, né? E hoje a gente falou que a gente passou por um loteamento novo, que estão abrindo aqui na saída da UFOB, que já está super inflacionado, que são lotes pequenos também, de 10 por 25. Esse é um padrão de lote urbano, 10 por 25, 250 metros quadrados. Sim, é difícil construir num 10 por 25, ou 9 por 19. Mais difícil ainda. Só que... É, a gente não tem controle sobre o vizinho, porque a gente ainda pode pegar o nosso lote com as divisas já construídas. Só que o que a gente pode fazer dentro do contexto urbano é ocupar essa fachada de 9 metros da melhor forma possível, de acordo com a sua orientação solar naquele ponto. Essa que é a ideia de otimizar em projeto. Porque você pode pegar uma casa qualquer e colocar lá, ou você pode ter essa sensibilidade. Tipo, como que eu vou organizar os meus espaços? Entendeu? E aqui pra mostrar que não é pensar só quadrado, né? Os primeiros diagramas ali estavam retangulares, de forma didática, mas a ideia é essa. Criar faces livres, possibilitar ventilação, possibilitar caminhos, movimentos, de acordo com as possibilidades que a gente tem dentro do nosso terreno, dentro do nosso espaço, né? Então, deslocar, criar eixos de aberturas, criar novas conexões. Isso é tudo dentro de desenho, né? E essas variações, elas também acontecem no nível de forma, né? De alturas, de volume. Quando eu falo forma, é volume. Qual tipo de cobertura que eu vou usar? Aqui, provavelmente a gente tem, provavelmente não, a gente tem um problema de telhado também. Que não é um telhado com uma boa eficiência térmica, então ele aquece mais. Aí, isso é propriedade de materiais também. Porque a telha de barro, ela é mais eficiente que esse tipo de cobertura que a gente tem aqui. Ela promove mais conforto térmico. Então, pensar as alturas dessa construção. Eu vou optar por um padrão construtivo mais orgânico, paredes curvas. Isso vai ter relação com a técnica construtiva que eu vou usar e com o material. Que vai ser essa segunda parte da nossa aula. Estou encaminhando aqui para a gente fazer um intervalinho. E... Mas a forma, então, tem relação direta com a técnica. Que é para onde a gente está caminhando, né? Para os materiais e técnicas. Que eu acho que é uma parte mais gostosa e divertida, né? De ver e entender. Acho que demanda mais para as mais curiosidades. Que é essa parte de pensar a análise dos recursos, né? Estou finalizando o projeto aqui. Então, a gente fez a análise de paisagem. Análise dos usuários, né? Que casa que eu vou... Quem que vai ocupar essa casa. Por último, análise de recursos fundamentais. Quais materiais eu tenho disponíveis? Qual que é a minha mão de obra disponível? Sou eu que vou trabalhar? Eu tenho uma equipe? Eu vou fazer só regime de mutirão? Vou só chamar amigos? Vou fazer cursos para construir essa casa? Ou vou contratar uma empreitada? Depende dos recursos que você tem disponível. Do seu tempo, né? Que é o recurso mais precioso. O quanto do meu tempo eu vou ter para dedicar para essa construção. E aí, o que eu falo, né? Para quem tem esse sonho de construir. O máximo de tempo que você puder estar junto com a construção. Na construção da sua própria casa. Ou, se possível, tempo integral. É fundamental. Fundamental. A gente veio caminhando um dia. Acho que eu falei para o William Wellington. Eu falei para ele. Ele falou assim, olha. Mesmo se você contrate um arquiteto. Eu contratei a Ana. Estou feliz. A Ana vai criar minha obra. Vai construir minha casa. Não é assim. Mesmo que ele contrate um profissional. Para isso, ele precisa estar ciente. Que ele tem que dedicar tempo, energia e recursos pessoais dele. Para essa empreitada. Porque é uma empreitada mesmo. Construir uma casa. Se envolver aí na construção de uma obra. Pensar esses itens, né? Mão de obra. Infraestrutura. Como que eu acesso esse terreno? Tem estrada lá legal para chegar material? Tem loja de materiais de construção? Os materiais estão disponíveis no próprio local para eu trabalhar? Tem energia para eu trabalhar? Para eu ligar a ferramenta? Fundamental, né? Porque uma coisa é você ficar trabalhando sem energia elétrica. Outra é se você tem ali energia para usar uma maquita. Uma serra. Tem que colocar o gerador. Ou eu vou usar o gerador. Tem que colocar dinheiro. É caro. Ou alugar, né? Enfim, pensar a infraestrutura. Tudo isso tem relação com a técnica que você vai usar. Não é? Investimento financeiro. Quanto eu tenho para investir. E eu acho que o mais importante é o investimento de tempo. Que foi o que eu falei, né? O quanto do meu tempo eu vou dedicar a essa casa. Porque construir a própria casa, né? Eu acho que é algo bem simbólico e especial. Para além dessa análise dos recursos. Porque quando a gente vai construindo a própria casa, a gente vai se construindo também. Então, acho que é esse o processo de construção. E essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Tão desconectados que a gente está na realidade, né? Como a gente tirou o preço semial natural, né? As famílias construindo suas próprias casas. Só que as necessidades que foram criadas, porque a gente não tem tempo para fazer essas coisas que seriam necessitais para nós, nos gerou essa possibilidade. A gente observa o espaço, por exemplo, que são nossos parceiros daqui. Eles têm um hábito de construir suas próprias casas. Os parceiros sempre têm necessidade de ter um livro. Eles vão lá e construem essas línguas. Para a gente refletir sobre a formacultura, a gente tem que refletir diretamente da lógica do sistema, que está nos impondo essa forma despendiosa de existir. Porque cada um de nós alimenta isso no nosso cotidiano. E a gente tem que normalizar isso. Porque se tornou meu irmão. E a dificuldade que a gente tem de disponibilizar a nossa mente, para a gente desconstruir isso, não é simples e não é falando. É fazendo. Acabar com que você aprende fazendo. A gente só vai assimilar tudo que está sendo dito aqui, se fizer. Porque isso não vai ser mais um curso de graduação inútil, como a gente tem aliás nas universidades do país. Porque essas pessoas não sabem nem purificar a própria árvore, porque entenderam o curso e cresceram isso. A gente tem que entender o quão alienados nós nos tornamos e o quão foi imposto isso para a gente se tornar. Essa dependência que a gente tem de acontecer no curso humano. É simples de perceber isso. A gente tem que ter coragem. Esse é o ponto fundamental. Tem que ter coragem para a gente temer. Porque o medo nos castrou e nos condicionou e nos encaminhou para um fracasso. A gente caminha para um fracasso civilizatório. Porque a gente se tornou seres medrosos. A gente tem medo dos bichinhos da floresta. A gente não consegue conviver o ambiente. A gente conviver em um ambiente artificializado como esse e não pegabilizado como tem uma barata. A gente se tornou um ambiente que nem elas portariam livre aqui. E é por isso que existe uma indústria farmacêutica brilhante para manter tudo dentro do consumir e existir durante esse breve limite de vida que nos deram. E até isso eles tentaram lá. É simples de perceber. Mas a academia e o sistema sempre tentam desconstruir algo que liberta. É bom a gente entender isso. Sem dúvidas viver a farmacultura é a melhor parte disso tudo. Foi o que o Weaver falou. É isso. Viver a farmacultura é sem dúvidas o melhor. Uma parte do que eu vou trazer aqui é do que eu estou vivendo e de que outros amigos estão vivendo como estão vivendo em relação à zona zero. Esses mesmos amigos estão vivendo a farmacultura em todas as suas zonas. E isso é o mais legal mesmo. Porque o que eu espero a partir daqui é ter notícias de como vocês estão vivendo a farmacultura nos contextos de vocês. Porque é sobre isso. Manter essas relações, fortalecer essas redes. E eu quero entender como é que a farmacultura está acontecendo lá no sul da Bahia a partir desse curso. Como ela vai acontecer num outro eixo de Floripa. Ou lá no Rio de Janeiro. Ou aqui mesmo na Bahia. Nos outros cantinhos da Bahia. Quero saber como que essa farmacultura vai acontecer. Para mim isso é muito importante também. O viver a farmacultura. E o Evu já troquei essa ideia com ele. Antes daqui da aula. A gente perdeu mesmo algo que era inato ao ser humano. Esse dom de construir o próprio abrigo. Isso fez parte das nossas raízes. O ser humano sempre buscou por proteção. Por abrigo. E a gente foi se desconectando disso. E hoje a gente tem muito essa visão utilitarista. De que quem faz isso é o pedreiro. E ainda chama o ajudante lá do mestre de obras. Pessoas preciosas. Ainda chama ele de servente. E quer pagar uma diária de merreca. Para uma pessoa. Não faz sentido. Está tudo desconectado mesmo. Fala. Antigamente as pessoas. Elas se uniam em 21. São pessoas. Isso é uma forma também. Das pessoas vivenciarem a coletividade. Vivenciarem a comunidade. E hoje a gente está também. Tão desconectado de tudo. Que nem nisso a gente vive mais. A gente vive no individualismo. Então é mais fácil eu ir lá. Chamar o mestre de obras. Chamar né. O pessoal para o pedreiro lá. Para fazer a minha casa. Do que as vezes tem esse senso de comunidade. Que vai lá e fala assim. Não. Você está precisando de uma casa. Vamos todos construir a sua casa. Depois o outro está precisando. Vamos todos ajudar. E assim né. Como eram as comunidades antigamente. Acho que essa é a questão. Perfeita. Assim muito bem. Faça como é bem um exemplo. Para nós primatas. Vamos pensar em rodilas. Em colombos. E chegando eles. Em fugidos. Essa é a nossa. A nossa asferência né. É. Essa eles. Eles constroem né. E se você for olhar. As etnias. Que ainda estão. A padrão. A padrão. Da nossa civilização. Eurocêntrica. É. Eles fazem. Coisas bastante simples. Ainda né. E a gente não sabe. Por que estão lá passando. Mas. Uma das coisas principais. Eu. Acredito. E isso está. No campo da permacultura. Do invisível. E no campo da humanidade. Na permacultura. Que é. O coletivo. Em Liguara. Não há possibilidade. De você. Sozinha. Que não tem. Um recurso. Herdeiro. Uma aposentadoria. Boa. Fazer uma casa. Sozinha. Você. Só. Fará. Uma casa. E uma casa. Seis por. Dez. Sessenta metros quadrados. Né. Tá tipo. Bum. Uma casa. Sessenta metros quadrados. Você faz. A mutirão. Nós estamos fazendo. Em vários mutirões. Fazendo. Uma casa de uma. A casa do outro. A casa do outro lado. Depois. Se faz. A sua fogueira. E. É um mutirão. O tecido social. É. Que faz. Com que a permacultura. Seja. Algo possível. E na verdade. É uma tecnologia ancestral. Porque. Até mesmo. Até mesmo. Os nossos povos originários. Amelíndios. Não é um homem só. Que levanta uma obra. Em uma. Tábua. É. É a comunidade. Em sua. Especificidade. De cada elemento. Levanta a sua obra. E a sua. Tábua. Você tem o sabedor da. Taquara. Você tem o sabedor da. Palha. Você tem o sabedor da. Amarra. Você tem o sabedor. Da organização. Então. É isso gente. É a gente. No coletivo. O que é coletivo. E o que é tecido social. Só que. Hoje. Tecido social. No Brasil. Se chama. Quilombo. Se chama. Amelíndio. Se chama. Casa de estereiro. São os três coletivos. Que estão ao nosso lado. Não é. Finham. Finham. Seria uma outra questão. É. Quilombo. E as regras. As estruturas. São quilombos. São os ameríndios. As regras. São as estruturas. Os ameríndios. Nos mutirões. E a cultura familiar. Que faz muito mutirão ainda. Esse nome. Nome esquisito. Que a amiga falou. É uma ecovila na. Suécia. Escocia. Suécia. Suécia. Escocia. Findhorn. Ela falou assim. Findhorn. Não é modelo para nós. O que é modelo para nós. São os quilombos. Quais são as nossas comunidades. Que estão vivendo. Né. De forma sustentável. E é isso. E o que a Vanessa colocou. Do trabalho. É pertinente. A gente foi se desconectando. Desses processos. Primeiro. Do que a gente comentou. Eu. do Iaiju. De. Da arte. De construir. Que era. Inato ao ser humano. Desde o começo. A gente buscava. Por abrigo. Né. Fazia parte. Da nossa essência. Da nossa raiz. Em algum momento. A gente se desconectou disso. E aí. Inclusive. Acha isso. Um trabalho. Que é inferior. O de quem está construindo. Né. Não sei. Em que momento. Que essa coisa. Se desconectou. Ou se inverteu. E a segunda. Do trabalho. Comunitário. Colaborativo. Que foi se perdendo. Também. E aí. Por isso. Que eu trago. A ideia. Do projeto. É que. Assim. Que a gente. Quer criar. Aqui dentro. Da permacultura. É autonomia. O que é o projeto. É uma estratégia. Para a gente. Otimizar. O gasto energético. Dentro da construção. Porque. É maravilhoso. Construir. Não é algo. De. Baixo. O gasto energético. A gente. Gasta. Muita energia. Muito tempo. Muito recurso. Nossa energia. De trabalho. Nossa energia. De investimento. Quando a gente. Fala. De projetar. A gente. Não. Eu. Pelo menos. Não quero. Criar. Uma dependência. Com o profissional. Porque. Hoje. A gente. A gente. A gente. Otimizar. O gasto. De se projetar. É a gente. Não. Errar. Ao construir. É a gente. Errar. No papel. É a gente. Pensar. No papel. Rabiscar. Planejar. E otimizar. O nosso gasto energético. Em campo. Quando a gente. For colocar. Isso. Para funcionar. E não. Criar. Dependência. Porque. É isso. Que eu falo. O profissional. Ele não. Resolve. Os problemas. Não. Vou resolver. Da Adriana. Confiei. Na Ana. Mas. A Ana. Não. 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 Coaching. A Adriana. Esse sonho. Junto. Porque. Isso. Um. Unczenia. Um. Para. Um. Go IS. UnMA. Um. Um. Feito. Um. Doah. energético em relação à construção. Então, quando a gente vai falar de bioconstrução,